Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 27, verso 20, Atos capítulo 27, verso 20 em diante, E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou afinal, toda esperança de salvação, ou de salvamento. Havendo estado muito tempo, sem comer, Paulo pondo-se em pé, no meio deles disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, vos aconselho, tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenha bom ânimo, pois eu confio em Deus, que nada acontecerá, de modo, porque foi dito, porque é necessário, que vamos dar a uma ilha. Pai, eu quero declarar nossas mentes, agora cativa a tua obediência. Que o Senhor fale aos nossos corações, ministre-se em uma palavra viva, de esperança, e que haja mudança de vida. Eu abençoo a todos que estão me vendo pelo vídeo, pela internet, que todos sejam tocados, de uma maneira poderosa, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, todo o propósito, a oposição. A Bíblia fala, de um homem chamado Saulo, um homem que foi levantado, como um grande perseguidor da igreja. Um homem, que estava determinado a acabar com o cristianismo. Um homem, versado nas escrituras, que foi educado, foi criado, e foi, ele passou pela melhor escola, por um grande líder chamado Gamaliel. Que este homem foi o seu mestre. E este homem cresceu. E este homem, foi confiado a ele uma missão, acabar com o cristianismo. E ele, como um fariseu, um xiita, e ele determinou no seu coração, eu vou acabar com o cristianismo. Eu vou botar todos esses discípulos na prisão, e vou matar todos aqueles que se oporem a mim. E este homem se tornou um perseguidor. Ele consentiu com a morte de Estevão, um grande discípulo do Senhor. E um dia, ele recebe uma carta, e ele recebe uma denúncia, que havia um culto, e que estavam lá reunidos, os discípulos. E ele vai até naquela região de Damasco, a região da Síria. Determinado em prender aqueles cristãos que estavam orando, louvando, cultuando o Senhor. E de repente, com uma luz que brilhou de uma maneira sobrenatural, e uma voz estrondosa, como de um trovão, uma voz bem forte. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele cai do cavalo, do camelo, não sei. Mas ele caiu, e ele ficou cego instantaneamente. Ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Querido, quando alguém se levanta contra você, não se levantou contra você, se levantou contra Jesus. Saiba que o Senhor, meu querido, Ele tem um plano com a sua vida. E o inimigo vai tentar de todo jeito, impedir o plano que Deus tem na sua vida. Mas saiba que Deus é por ti, Deus te protege. E a Bíblia fala que este homem, quando ele cai cego, ele recebe uma ordem para ir num lugar tal. E Deus comunica o seu servo, o seu profeta Ananias. Vá num lugar tal, e imponha tuas mãos. E aquele homem que chama Saulo, o perseguidor, vai ser cheio do meu espírito. E aquele homem será um instrumento de bênção, será um vaso de honra. E Ananias falou, Senhor, ele é um perseguidor. Ele matou muitos discípulos, muitos cristãos. Como eu vou impor as mãos sobre aquele homem, aquele terrorista, perseguidor? Eu escolhi aquele homem, e será um instrumento de bênção, será um vaso de honra. E a Bíblia fala que quando Ananias impõe a mão sobre Saulo, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E os seus olhos se abriram, e ele teve uma experiência com Exua Ramachia, o filho do Deus vivo. E amados, e este homem teve experiências inefáveis, experiências gloriosas. Se tornou um grande mensageiro de Deus. E este homem passou por tantas lutas, tantas perseguições. Era um perseguidor, agora ele é perseguido. Mas nada detinha este homem, porque ele andava cheio do Espírito. Andava, falava no Espírito, pregava no Espírito. E os milagres, prodígiosas, maravilhas aconteciam. Aonde ele adentrava, cidades onde adentrava. Amados, os principados caíam por terra. Os feiticeiros se convertiam. Vidas se rendiam ao Senhor, porque este homem agora, agora ele andava no poder do Espírito Santo de Deus. Agora ele conhecia a Palavra de Deus, conhecia o Senhor da Palavra. E a Bíblia narra, que ele agora está sendo destinado, comissionado pelo centurião, para ser levado para Roma. Aprisionado. E Deus comunicou a ele, você vai para Roma, Paulo. E eu tenho um propósito com você lá em Roma. Mas haverá oposições, haverá empecilho. Vai haver um forte vento. E tudo vai acontecer para que o barco afunda. Afunde, mas você vai chegar até Roma. E Paulo comunica ao centurião, falando que não era momento de navegar. Aguardasse um pouco. Mas o centurião deu ouvido ao capitão. E aos outros que entendiam. Mas não deram o ouvido. Mas eu quero trazer uma mensagem que certamente Deus vai falar muito nos nossos corações. Quando Deus tem um plano na nossa vida. Haverá muitas oposições. Repita comigo. Quando Deus tem um propósito. Haverá muita oposição. Para que não se concretize. A primeira lição que eu vejo aqui. Que Deus sempre levanta os seus profetas na hora da crise. Deus levanta os seus profetas na hora da crise. E o barco já estava adiantado. Muito longe. De repente veio um forte vento. Tufão. Ventania. Chuva. Torrencial. E já estava 15 dias. Chuva. Muito. Uma chuva forte. Vento. E o barco estava afundando. E eles já tirando as coisas. Dentro do barco. Jogando fora as mercadorias. E parte da embarcação já estava jogando para aliviar. E quando eles perderam a esperança. Que a Bíblia fala que eles não viam mais esperança. Afinal. Toda esperança de salvamento acabou. Deus levanta agora seu profeta. Chamado agora não Saulo. Mas Paulo. E Paulo significa pequeno. E Paulo se levanta no barco. E diz. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Nenhuma alma vai perecer. Porque Deus enviou o seu anjo. E falou. Que é necessário. Que eu vá para Roma. E por conta do propósito de Deus. A vida de todos que estão com você. Havia mais de 266 presos. Fora os guardas. Que guardavam os presos. Que Paulo era um dos prisioneiros. Seriam poupados da morte. Amados. Quando Deus tem um grande plano na vida do homem, da mulher, do jovem. Saiba que haverá oposição. Mas saiba que é no momento de crise. Deus quer que você se levante. Não com murmuração. Não questionando. Por que tanta dificuldade. Por que que Deus prometeu. E Ele permite tudo isso. Querido. Todas as coisas cooperarão para o teu bem. Você pode não entender. Mas creia que Deus está no comando na sua vida. Porque quando um homem e uma mulher está no centro da vontade de Deus. Ele é imbatível. Ele é invencível. Porque se Deus é por ti. Quem será contra ti? E Ele estava no centro da vontade de Deus. No propósito de Deus. Venha a ventania do diabo. Para afundar o barco. Porque Satanás sabia. Que Paulo iria para Roma. E iria levar um evangelho para a Europa. Iria levar a palavra do Senhor. Para terras estrangeiras. Até os confins da terra. E o diabo. Coloca obstáculos. Este homem não vai chegar até Roma. Mas meu querido agindo Deus. Quem impedirá? Se Deus tem um plano, um projeto na sua vida. Pode-se levantar um homem poderoso. Pode-se levantar Satanás e todo o seu inferno. Não prosperará. A Bíblia fala que as portas do inferno prosperará contra um filho que está no centro da vontade de Deus. Quando Deus dá uma ordem. Vá, eu serei contigo. Meu querido, você tem toda a provisão de Deus para esta missão. Deus tem, quantos anos for necessário, a tua disposição. Deus estará na tua vanguarda. E por isso, meu querido, mesmo que venham os levantes, que venham as pressões. Não tema mal algum. Porque o Senhor está contigo. Você pode aplaudir o Senhor. Não tema. Não tema. Todos estavam desesperados, apavorados, vendo a morte, porque não havia mais solução. Forte vento, quinze dias. Eles olhavam para a situação, as circunstâncias, estavam morrendo de fome e morrendo afogados. E Deus levanta sempre os profetas. É na hora da crise. Essa é a hora que Deus quer que você se levante. Você está vendo a tua família, olhando para a circunstância, dizendo, agora não há mais esperança. Você olha para um, olha para o outro. E todos estão céticos, ninguém acredita. Essa é a hora que Deus quer ser glorificado. Se levante. Esse é o tempo que Deus quer que você se levante. E comece a profetizar o milagre de Deus. A restauração. Comece a profetizar o milagre do Senhor. Porque o Senhor está no comando da sua vida. Ele domina o céu e a terra. Mas Ele precisa que você dê a ordem de comando. O pior gigante que se levanta é o medo que paralisa a nossa alma. O medo quando se levanta, nos leva a duvidar do cuidado de Deus. Ah, se Deus me ama, por que está permitindo tudo isso? Meu querido, Deus te ama. Ele não muda o seu humor. Deus te ama. Se seu pai não te amou, te abandonou, foi cruel. Deus é pai. Que Ele semeou seu único filho. Para que você tenha vida. E vida com abundância aqui na terra, meu querido. Não uma vida de meia sola. Mas uma vida abundante. Paulo, quando perseguia a igreja e o Senhor se revelou. E o Senhor, com uma voz de trovão, disse. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Um homem poderoso, temido. Agora está caído por terra, cego. Mas foi levantado. E Deus levanta um bandido, um criminoso, um assassino, um homem perseguidor. E faz dele um instrumento de bênção. E agora este homem, que conhecia o seu Deus. Não tinha mais medo de nada. Porque ele agora, ele podia dizer, bem sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Porque ele é um Deus vivo. Ele não tem uma voz potente. Ele é o Todo-Poderoso. Quando ele age, o milagre acontece. Meu querido. Hoje o Senhor está falando para você. Se levante neste momento de crise. Em vez de você ficar na murmuração. Profetiza o milagre. Eu vou chegar até a Roma. Eu vou chegar no propósito que Deus tem para mim. Se meu pai falou que eu vou morrer traficante. Que eu vou morrer um drogado. Um derrotado. Um falido. Um fracassado. Está quebrado. Porque nenhuma. Romanos capítulo 8. Nenhuma maldição. Há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus quebrou todo o escrito de dívida que era contra a sua vida. Toda a maldição. Toda a imprecação. Meu querido. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O Senhor te faz, meu querido. Nova criatura. Faz de você um perseguidor. Num servo ungido de Deus. Que se levanta nos momentos de crise. Não para se lamentar. Mas para profetizar. Que o Senhor está no comando. Deus governa o mar. Governa a terra. Governa tudo que existe na terra. E nos céus. Ele dá ordem de comando. Tudo acontece. E este homem. Ele profetiza para todos aqueles homens que estavam atemorizados. Não tenham medo. Porque nenhuma vida perecerá. Isso é ousadia. Profetizar pela fé. Antes de acontecer o milagre. Quarta-feira eu estava aqui mancando. Mas quando eu falei assim. Eu recebo a minha cura. Na minha perna. E vou pular. E comecei a pular. Meu querido. Eu não cheguei em casa mancando não. Mas. Cheguei em casa. Contando o milagre do Senhor. Porque Deus não brinca. Com aquele que confia no Senhor. Aquele que espera. No Senhor. A Bíblia fala que Deus renova as suas forças. Subirão como águias. Correrão. Não se cansarão. Caminharão. Não se fadigarão. Meu querido. A bênção está chegando. Espere com paciência no Senhor. Que Deus tem um plano de exaltação. Você vai chegar no propósito. O diabo não vai abortar o plano que Deus tem para a sua vida. Para a sua família. Mas tem que se levantar um. Um. E Deus vai poupar a tua casa. E se levante um. Deus salva uma cidade. Deus salva uma nação. Se tiver um justo. Que ora. Que acredita no milagre. Deus traz salvação. Deus traz avivamento. E Deus poupa. Vidas. Que estão. Condenadas à morte. Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra. Filipenses 4. Verso 13. Você pode todas as coisas. Porque Deus te fortalece. Os olhos de Paulo estavam focados no propósito de Deus. E não na tempestade. Os olhos de Paulo não estavam olhando para si mesmo. Para a sua alma. Ele olhava para as promessas. Eu vou chegar até a Roma. Todo mundo está em um alvoroço. Mas eu creio que. Deus tem um propósito. E eu fui tremendo a palavra de Paulo. Que todos foram encorajados. E aqueles homens estavam mortos de fome. Começaram a comer. Porque creram na palavra do profeta. A Bíblia fala. Segundo Crônicas 20 e 20. Crê no Senhor. Estarei seguro. E crede nos seus profetas. E prosperareis. Crede no Senhor. Estarei seguro. Meu querido. Deus te sustenta com a sua destra fiel. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma chegará a tua tenda. O Senhor dá a ordem aos seus anjos. Para que te guarde na tua caminhada. Meu querido. Porque essa caminhada. Deus tem um propósito. E cada obstáculo que se apresentar. Você vai estabelecer memorial. A que Deus fez maravilhas na minha vida. Porque você vai chegar até o final. Meu querido. Que Deus comanda a sua vida. A segunda verdade. Eu vejo aqui. Quando nós estamos no propósito de Deus. Nós temos a autoridade. Para representar. Para repreender os levantes do inimigo. Quando você está no centro da vontade de Deus. Você tem autoridade. Para dizer Satanás. Com toda a tua tropa. Recua. No nome de Jesus. Quando você meu querido. Está no centro da vontade de Deus. Saiba. Que o inimigo não pode te tocar. Aquele que é nascido de Deus. Que anda em obediência a Deus. O maligno não toca. E se tocar. Ele vai se ver com o El Shaddai. Vocês viram o que aconteceu com Paulo. Quando estava perseguindo a igreja. Caiu. Ficou cego. E foi levado com uma criança. E Deus. Pela sua misericórdia. Deu visão. E mudou o coração. E mudou a mentalidade daquele homem. De um perseguidor. Deus escolheu. Aquele homem. Para ser um vaso de honra. Vaso. De glória. Então meu querido. Não há caso perdido não. Ore para o teu filho. Ore para o teu marido. Ah, mas ele é carne de pescoço. Não aguento mais. Aquela encrenca. Ore por ele. Porque ele vai ser vaso de honra. Ore. Profetize a palavra do Senhor. Libera a palavra do Senhor. Diante da tempestade. Diante do vendaval. Diante das impossibilidades. Diante do decreto de morte. Libere a palavra do Senhor. Ore a palavra do Senhor. Confessa a palavra do Senhor. Que ele tem o compromisso com essa palavra. Essa palavra não volta vazia. Deus não é o homem para que minta. Nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido. Não cumprirá. Mas pastor. Você não sabe o caos que eu estou vivendo no meio do emprego. Meu querido. Hoje o Senhor diz. Se levante no teu emprego. E comece a profetizar. Que os perseguidores. Os incomodados. Se retirem. Os demônios que estão oprimindo vidas. Ou que se arrependam em nome de Jesus. Ou vão sair. Porque a luz. Prevalecerá na sua vida. Meu querido. Deus te ungiu. E essa unção que está na sua vida. É a unção do Espírito Santo de Deus. Para manifestar as obras de Jesus. E fazer coisas. Maiores. Maiores. E a Bíblia fala. Que o Senhor nos deu autoridade. Para pisar em serpentes e escorpiões. Sobre todo o poder do diabo. Sabe aquela macumba que foi feito. Em vez de você ficar arrepiado. Apavorado. Aquele monte de macumba. Lá na tua porta. Você diga. Praga nenhuma. Prevalecerá na minha casa. Porque eu estou blindado. No sangue do cordeiro. E o Senhor te protege. Você é menina dos olhos de Deus. Se levante. E comece a profetizar. Meus negócios vão ter êxito. Ah o tempo está de crise. Não tem jeito. Profetize. Há impossibilidade. Para os ímpios. Para os incrédulos. Mas meu querido. Confia no Senhor. Atitude de fé. Vai determinar a atitude de Deus. E esse é o tempo. Que o Senhor quer que você bote a mão no teu corpo. E diga. Eu recebo a cura de Jesus. Porque Ele já levou. Todas as minhas enfermidades. Na cruz do Calvário. E começa a decretar. Meu ambiente de trabalho vai ser um ambiente de paz. Porque o príncipe da paz. Comanda a minha vida. Você vai fazer um ambiente. Amados. Aquele ambiente. Naquele barco. Era terrível. Era de tragédia. De choro. Mas um homem se levantou. E um homem foi tão. Ousado na fé. Que contagiou a todos. Com fé. E o ambiente. De morte. Se tornou um ambiente. De glória. Meu querido. Hoje o Senhor diz. Para você. Deus quer fazer uma obra de espanto. Na tua vida. E o Senhor diz. Não temas. Houve um homem. Chamado Jonas. Deus falou assim. Jonas. Vai para a cidade de Nínive. A capital. Era. Nínive. A Síria. Um país. Como eu preguei. Quarta-feira. Sanguinário. Um povo. Bárbaro. Mas Deus. Tem misericórdia. Até do ímpio. Deus avisa. Do juízo iminente. Que está para acontecer na vida. Do ímpio. Muito mais. Para o justo. Deus é misericordioso. Deus avisa. E Deus fala para o seu profeta. Vá para a Nínive. E apregou a minha palavra. Para que se arrependam. Senão. Eu vou destruir essa nação. Com fogo. E ele. Nacionalista. Falava assim. Esse povo é opressor. Esse povo. Tem se levantado contra o meu povo. Eu quero que Deus aniquile. E ele preferiu ir para muito longe. O fim do mundo. E quando ele estava de barco. Indo para Tarsis. Tão distante. Estava em depressão. Quando um filho de Deus. Sai do centro da vontade de Deus. Ele perde a paz. Ele estava lá. Deprimido. Com um sono profundo. E o barco quase afundando. Por causa de um. Da rebeldia daquele profeta. E o vento. E a ventania. E o povo. Desesperado. Tiraram a sorte. Caiu em Jonas. E falaram. Homem. Acorda. Você não está vendo a desgraça. Está acontecendo. Você. Foi escolhido. Você é o culpado. Qual o motivo. Dessa situação. Que está acontecendo lá fora. Eu sei. Eu estou fora do propósito de Deus. Eu recebi uma ordem de Deus. Para ir para Nínive. Mas eu estou fugindo. Do propósito de Deus. Mas. Me jogue. Para o mar. E eu. Vou morrer afogado. E o barco vai. Vai ficar tranquilo. Ninguém vai morrer. E jogaram Jonas. E o vento acalmou. E o mar. Revolto. Ficou calmo. Amados. Quando um filho está em desobediência a Deus. Ele prejudica as pessoas. Ele leva as pessoas. Ele leva as pessoas a morrer afogado. Por culpa de um. Rebelde. Mas eu. Deus me falou. Meu coração. Que nós devemos jogar fora. Jonas. Da nossa vida. Tudo aquilo que é ídolo. Tudo aquilo que é ídolo. Espírito de rebeldia. Pecado. Pornografia. Tudo aquilo que rouba. A paz. Tudo aquilo que. Que tira a nossa comunhão com Deus. Joga fora. Meu querido. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E o diabo quer. Inviabilizar esse propósito. Mas faça a tua parte. Joga Jonas para o mar. Joga Jonas. Diga. Senhor. Eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito. Mas eu vou andar em santidade. Eu renuncio o ídolo. Eu renuncio os pecados de estimação. Eu declaro. Que eu quero ser um servo. Que anda em obediência. Que serve ao Senhor. E anda em santidade. Porque eu quero. Ter autoridade espiritual. A terceira verdade que eu vejo aqui. Amados. Quando nós estamos no propósito de Deus. Todas as coisas. Cooperarão para o nosso bem. Amém. Até as tribulações. Vão glorificar o nome do Senhor. A Bíblia fala aqui. Que de repente. Eles dão. O barco vai. Chega até. Malta. Uma ilha. E naquela ilha. Eles são acolhidos. Pelos bárbaros. Atos capítulo 28. Verso 2 a 6. E os bárbaros usaram. Conosco. De humanidade. E acenderam uma fogueira. E nos recolheram. A todos. Por causa da chuva. Que caía. Por causa do frio. E havendo Paulo. Ajuntado. Quantidades. De gravetos. E pondo no fogo. Uma víbora. Fugindo do calor. O picou. Aí os bárbaros. Ficaram olhando. Este homem é um criminoso. Uma víbora. O picou. E este homem. Vai morrer. Vai morrer. Em questão de minutos. E de repente. Paulo está. Perfeitamente. Bem. E Paulo jogou. Aquela serpente. No fogo. E aqueles homens. Ficaram perplexos. Dizendo. Este homem. É um Deus. Porque ele está vivo. E amados. Quando você está. No centro. Centro da vontade de Deus. Pode se levantar. Até as víboras. Pode picar você. Mas não prevalecerá. Nem o poder do veneno. Tem poder. Diante do sangue. Do cordeiro. Que te protege. Que te blindou. Como diz a palavra do Senhor. Cai a mil ao teu lado. A Bíblia fala. Deuteronômio. Capítulo 28. Verso. Sete. Cai a mil ao teu lado. Dez mil a tua direita. Você não será atingido. Amados. Amados. O Senhor. Dará ordem. Aos seus anjos. Para que te guarde. Eu quero que você guarde. Essa palavra. A Bíblia fala. Que lá naquela ilha. Ele. Ele pregou o evangelho. Para aqueles bárbaros. E eles se converteram. Houve curas. Milagres. Prodigios. Maravilhas. E foi estabelecido. Uma igreja. Lá naquela ilha. E aqueles bárbaros. Reconstruíram o navio. E deram mantimento. Passou muitos dias. E. Paulo. Foi para Roma. E o propósito de Deus. Foi concretizado. Eu quero terminar. Essa palavra. Dizendo. Quando nós estamos. No centro. No centro da vontade de Deus. Todas as coisas. Cooperarão. Para o bem. Daqueles que amam a Deus. Meu querido. Nesta noite. O Senhor. Diz para você. Deus começou uma boa obra. Na sua vida. E Ele. Vai completar. Essa boa obra. E o Senhor. Quer que você. Se levante. Nesse tempo. De crise. Nós estamos vivendo. Um tempo de crise. Tempo de mornidão. Tempo que as pessoas. Não acreditam mais em nada. Tempo. Que se levanta pastores. Para falar besteira. Em vez de amar os pecadores. Em vez de falar. Do amor de Deus. Estão defendendo. Placa de igreja. Estão agindo. Em vez de a juntar. Estão espalhando. Mas esse é o tempo. Que Deus quer levantar você. Meu querido. Para alcançar nações. Para alcançar os perdidos. Para alcançar os inalcançáveis. Porque Deus te chamou. E Deus te ungiu. E Deus te dá. Toda. Toda unção. Meu querido. Todas as ferramentas. Para que você vá. E conquiste. E plante. Plante. Lá naquele lugar. A bandeira da vitória. Você vá. Detone. O terreno do inimigo. E diga. Esse terreno é do Senhor. Amados. Roma. Foi. Foi evangelizado. A guarda. Toda a guarda pretoriana. Ouviu do evangelho. Do Senhor Jesus. E amados. E nós somos os confins da terra. O Brasil. Chegou o evangelho. Porque homens. Não se curvaram. Diante de. Diante da morte. Diante da ameaça. Diante das. Das tempestades. Mas homens se levantaram. E foram até o fim. E nós somos. Agraciados. Com esse evangelho. E hoje o Senhor diz para você. Meu querido. Não olhe. O tamanho do gigante. Não olhe para a pressão do inimigo. Mas Deus tem um sonho. Para. Concretizar na sua vida. Deus tem um projeto. Deus tem algo. Tremendo na sua vida. Mas pastor. Você não sabe. O que está acontecendo. Na minha casa. Na minha família. No meu lar. Nos meus negócios. Meu querido. Hoje o Senhor diz. Profetiza o milagre. Profetiza o milagre. Profetiza o milagre. Não olhe para a situação. Não olhe para o inimigo. Profetiza o milagre. Vai chegar o momento. Oportuno. Que você vai chegar a Roma. E Roma vai saber. Que há profetas de Deus. Que não se curva. Diante dos problemas. Não se curva. Diante da morte. Não se curva. Diante do. Do decreto. Do diabo. E se curva. Diante do Deus vivo.